E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show Olá da Tchê-nói, de Sanko-bê E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí, de Goiânia, uma cerveza e olá da show E aí E aí E aí E aí E aí E aí